Que o sol da manhã te dissolva Seu vampiro de filmes pastelão Mas quem vai não julgar? Sou seu disco enteado leão Sei que você me entende bem, você me foge quando namora Se você não ama ninguém, por que tá me escutando agora? Sua linda tão louca, minha Mona Lisa tira minha roupa Me fascina, me assassina, me beija na boca Mulher é menina, me ensina a ser vida louca Teu olho piscina, me afoga, faz boca a boca Renova minha rima, vem de garrafo que hoje é sopa, menina Mas quem vai não julgar? Vila particular Seu sobo desse palco aqui Foi Deus que me criou assim E os alofotes vêm ao meu encontro É que eu te amo e nem te conto Não, não posso ser seu santo Sou fator e pátese Sou rei cigano, não manti Desculpa esse meu jeito soberano Mas hoje é por você que eu canto É por você que eu canto Vem, você que se me quer também Marilha, leoa gostosa Posso te ligar, meu bem O que você tá fazendo agora? Tão lindo, tão louco, meu grande amigo Depois de você, os outros são os outros Você tá fudido, vamos fazer amor Vou cantar o sertanejo antigo E beijar na boca, amor Pode ser que até que você não me dê moral E até me ver no espaço Pela banca de jornal Pa, 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 da, da Música